Música 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 Primeiro Forim 2015 Organizado pela Comunidade Família da Fé Aqui em Campinas Trazendo grandes nomes da música gospel Como Fernanda Brum e Marcos Salles Pra você É pra ele, é pra ele É pra ele Forim Forim Dá um abraço e quem tá perto de você aí Fala Eu vou pagar sua janta hoje Abraça quem tá Marcos Salles no Forim 2015 É isso mesmo Marcos Já cantou, já subiu pro palco? Ainda não né Vamos subir agora A gente tá muito animado Uma expectativa tremenda assim Ver essa galera aí já animada E a gente tá muito feliz De poder proclamar o nome de Jesus nesse evento A gente tá muito feliz de poder estar aqui Bacana E conta pra gente Marcos Um pouquinho mais aí dos seus novos projetos Tem novo CD pra sair? Isso, tô trabalhando num CD que eu lancei chamado Faz Mais Uma Vez Trabalhando ele que fez um ano agora né E programando pra gravar um DVD ano que vem né Esse é o projeto pro ano que vem Senhor, tu és conto a misericórdia pra sempre Senhor, tu és conto a misericórdia pra sempre E eu estou aqui nesse final de tarde maravilhoso com o pastor Josimar, idealizador do Forim 2015 Josimar, fala pra gente qual que é o segredo de toda essa emoção do pessoal aqui nesse evento Na realidade é um privilégio estar falando com vocês E recebendo vocês aqui na Concha Acústica do Taquarau em Campinas Onde nasceu os projetos de ação social e música do nosso ministério Trinta anos atrás a gente tava aqui menino ainda garoto Fazendo esses trabalhos Depois houve um tempo de parada de música E agora a gente tá retomando desde o ano passado A gente tá fazendo esses trabalhos aqui na região de Campinas Eu estou aqui ao lado de um espectador de São Paulo Que veio prestigiar esse evento O Forim é a primeira vez aqui Isso, é a primeira vez Estou bem feliz Pra saber que tem pessoas ainda que adoram a Deus em espírito e em verdade Em praça pública que é o mais difícil hoje em dia né As pessoas se escondem nas igrejas As pessoas tem vergonha às vezes de adorar e exaltar ao rei da glória né E hoje nós estamos aqui fazendo isso ao ar livre E tem sido muito bom participar desse evento hoje E eu estou aqui com uma das organizadoras do evento Forim 2015 E o que foi necessário pra fazer um evento maravilhoso desse? É muita oração, muita intercessão e a gente pretende fazer outros eventos iguais a esse Esse é o primeiro E quantas pessoas tem no mínimo aí nesse grupo de intercessão? É umas 50 pessoas mais ou menos Envolvidas nesse projeto Olha, é muita gente nesse projeto do Forim 2015 pra trazer almas pra... Jesus! Música Música Faz ouvir todas as coisas que operam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Estou clamando, estou pedindo Só Deus joga a dor E eu estou aqui com a belíssima Fernanda Brum No Flor Rim 2015 Fernanda Brum, olha, que prazer recebê-la aqui em Campinas, viu? Muito obrigada, já sou tão de casa, né? Esse evento maravilhoso, eu não podia faltar Eu estou honrada com o convite E esse vai ser um dia que inaugura uma nova estação nas nossas vidas No Ministério do Pastor Josimar E de todos aqueles que estão ligados indiretamente ou indiretamente com a Família da Fé E vem alguma novidade aí também pra gente? Campinas quer saber Temos muitas novidades Nós temos a Caravana para Israel 2016 Essa é uma caravana muito especial Nós vamos estar nessa caravana unindo Não só a gravação do DVD da Eternidade, que é um DVD ao vivo Mas também a convivência no estudo Mais um mesmo amor Mais um mesmo amor Mais um mesmo amor Já subiu Tchau Jornaram Legenda Adriana Zanotto